Cara, como eu falei, eu acho que tem momentos dentro do campo pra tudo. Tem momentos que tem que ser maluco, louco, e se for que precisa botar a cabeça pra que um atacante não vá chutar a bola, vou botar, com certeza, e mais agora. Mas eu acho que tem momentos também pra ser elegante, pra ser refinado, porque, como eu falei, o futebol evoluiu muito e tá muito moderno. E eu acho que dentro de um próprio jogo, dentro de uma temporada, tem momentos pra tudo. Tem momentos que tem que ser o jogador das antigas, mas tem momentos que tem que ter fazer parte da evolução do futebol e sair jogando e ser elegante. Então eu vou tentar unir um pouco os dois pra ajudar a causa.